Olá, boa noite. Quais são os principais tipos de dificuldades de aprendizagem durante a infância? Elas podem significar algum transtorno? Quando procurar ajuda? Você vai conhecer um projeto realizado no Hospital de Clínicas de Uberlândia, da UFU, que ajuda crianças com dificuldades de aprender. O Jornal da UFU começa agora. A gente vai mostrar agora um projeto que ajuda crianças e adolescentes com dificuldades no processo de aprendizagem. Nossa equipe de reportagem acompanhou um pouco do trabalho da equipe do SEDA, Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem. Pedro Gabriel garante que gosta de estudar e tem duas matérias preferidas. Matemática e língua portuguesa. Há mais ou menos três anos ele é acompanhado pela equipe multiprofissional do SEDA, o Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem, no Hospital de Clínicas de Uberlândia. A mãe e a tia procuraram o serviço porque Pedro Gabriel teve algumas dificuldades na escola. Quando ele era mais novinho, ele tinha mais ou menos três anos. Ele, como já falam para fazer bolinhas, essas coisas, então ele não conseguia pegar no lápis. Não conseguia a gente conversar, às vezes chamava, ele não atendia. Aí essas poucas dificuldades que a gente tem no dia a dia, a gente começou a perceber. E na escola perceberam mais. Aí vieram conversar comigo, tivemos psicóloga. O grupo é formado por especialistas, professores, estudantes e residentes das áreas de neuropediatria, pediatria, medicina de família, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. O trabalho do grupo começou em 2014. Pela fila de neurologia, que era uma fila grande e retendo muitos pacientes, e entre 30% e 40% das crianças dessa fila, elas tinham como queixa principal uma dificuldade na aprendizagem. E aí surgiu a ideia do Seda e uma pediatra que era coordenadora na época da Rede Municipal de Saúde, Infância e Adolescência, fez uma parceria com a UFU, com a equipe de Neurologia Infantil, para que essas crianças começassem uma avaliação num fluxo de uma fila que, às vezes, andasse um pouco mais organizada. E aí acabou tendo uma parceria também com a Secretaria de Educação, emprestando dois psicopedagogos para fazer as avaliações das crianças. São atendidas crianças e adolescentes que têm entre 6 e 17 anos. A gente basicamente tem duas formas de entrada no serviço. As crianças que são do município, elas passam pela rede primária, ou a unidade de saúde da família, ou a unidade básica de saúde, é avaliada pelo médico de família ou pelo pediatra, e é encaminhada para o serviço municipal que faz a triagem e avalia quais as crianças são com dificuldade de aprendizado. E aí elas chegam para a gente por essa via. A outra via é a via das crianças que são da região, que abrange o atendimento da universidade. Então são crianças de municípios que chegam para a gente via TFD, que é um método de encaminhamento por fora, tratamento fora de domicílio, e aí tem as vagas para os outros municípios. E, eventualmente, alguma criança que está aqui dentro, que foi atendida por algum neurologista, pode vir direto. O caso de cada criança é discutido em grupo pela equipe, que decide, então, o melhor jeito de ajudar. A queixa tem chegado muito recorrente na questão da queixa escolar mesmo, mas a gente precisa ter a consciência de que não é uma coisa muito simples de se avaliar. Então, por isso, a importância de nós avaliarmos em equipe, discutirmos os casos em equipe, para que esse diagnóstico seja um diagnóstico real daquilo que a criança realmente apresenta. E não como alguns casos que chegam até nós, como as mães pensam que vão chegar aqui, receber uma receita, receber um laudo, um passe de mágica, e a criança vai aprender no outro dia, como se nada tivesse acontecido. E a gente acredita que não é assim que funciona realmente, na realidade. Nem sempre a dificuldade na aprendizagem acontece por causa de uma questão biológica. No SEDA, são frequentes os casos em que o ambiente onde a criança vive prejudica o desempenho dela. Entendendo que o indivíduo está inserido no contexto e que o desenvolvimento acontece por essa interação do indivíduo com o ambiente, em algumas situações a gente tem uma organização, por exemplo, de rotinas, de instruções que se dá para a criança, de maneira como o dia a dia é organizado, que favorecem o desenvolvimento da aprendizagem. Porque os nossos processos cognitivos, eles são treináveis, eles não são adquiridos do nada, eles são também por essa interação. E quanto mais o ambiente consegue ter uma organização que favoreça esse treinamento, esse aprimoramento, mais ele vai conseguir adquirir, ou ter condições para adquirir esse processo de aprendizagem. O trabalho do SEDA parece agradar o Pedro Gabriel. Eu gosto muito deles. E é bom aprender? É bom. E a mãe percebe os resultados. Quando conseguiu pegar no lápis, ele já foi embora com tudo, desenho, colorido, escrita, e agora já sabe ler. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Maria Irene Miranda, professora da Faculdade de Educação da UFU. Boa noite, Maria Irene. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Ao meu lado está a médica neuropediatra, a doutora Nívia Macedo. Obrigada, doutora Nívia, pela presença também. Obrigada. Para a gente contextualizar, acho que é preciso entender o que é a dificuldade de aprendizagem. Como é que ela é caracterizada, doutora Nívia? É um termo amplo, né? Dificuldade de aprendizado, a gente pode considerar aquelas pessoas que não conseguem ter o mesmo rendimento compatível com as pessoas daquela faixa etária. Então, crianças que entram na escola e não conseguem aprender da mesma maneira que as outras. E aí nós temos inúmeras situações que podem levar a essa defasagem. Nós temos questões relacionadas à própria criança, questões relacionadas à família, à sociedade e questões relacionadas à escola. Quando nós pensamos na criança, tanto nós temos aspectos biológicos, orgânicos, quanto também emocionais. Então, esse termo é um termo amplo e nós pensamos em inúmeras causas, mas dentre essas nós temos aqueles fatores que são muito intrínsecos à criança, que estão relacionados a um desenvolvimento cerebral diferente, que seriam os transtornos específicos do aprendizado. Então, a dificuldade é um grande grupo e o transtorno específico, ele tem uma origem orgânica. De fato, o cérebro tem áreas que não conseguem serem ativadas da mesma maneira que as outras crianças, gerando, então, uma dislexia, que é a dificuldade específica da leitura e da escrita. A descalculia, que é a dificuldade específica na matemática. A desortografia, que é relacionada à escrita em si, com erros. A desgrafia, que é mais relacionada à coordenação motora. Então, essas são áreas cerebrais muito específicas. Mas nós também temos outras questões orgânicas que podem interferir nesse aprendizado, então não é tão específico, que são mais possíveis de serem trabalhadas e estimuladas. Por exemplo, o transtorno deste atenção e hiperatividade. Então, criança que tem uma desatenção, ela pode não conseguir participar de toda aquela aula, ter aquele raciocínio tão permanente durante as explicações, ela voa um pouquinho durante a explicação, durante a própria leitura, gerando uma dificuldade. Agora, nós temos também problemas visuais, auditivos. Então, as causas são inúmeras quando a gente pensa só na criança. Agora, tem todo um contexto de escola, de família, que também precisa ser avaliado. Precisa ser analisado. E nesse contexto de escola, professora, antes da gente entrar na dificuldade, no processo de aprendizagem, também seria interessante entender quais os fatores que influenciam nesse processo e como que se dá esse processo de aprendizagem durante a infância. Então, para a gente discutir, pensar, analisar as dificuldades de aprendizagem, principalmente o professor, ele precisa entender como que a criança aprende para que ele possa identificar, para que ele possa afirmar que ela tem uma dificuldade. Então, a primeira coisa. A aprendizagem é um processo determinado por diferentes fatores. A gente diz que o indivíduo, o sujeito, ele é biopsicossocial, ele é um ser biopsicossocial, que envolve, então, as dimensões biológicas, orgânicas, as dimensões psicológicas, que entra aí o cognitivo, a inteligência e o emocional, e ele é também social, envolve ali as questões relacionais, em diferentes contextos, escolar e não escolar, né? A família, outros espaços que ele frequenta, amigos e a própria escola também. Então, quando a gente pensa que a aprendizagem, ela se dá na interação, numa perspectiva interacionista de desenvolvimento humano, de aprendizagem, ela vai ser resultado das relações que esse indivíduo estabelece em diferentes contextos, trazendo um aparato biológico, psicológico e se relacionando, interagindo no contexto, né? Então, aprender é resultado disso tudo. Consequentemente, não aprender, a gente precisa olhar para todos esses aspectos. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação para dizer que o sujeito tem uma dificuldade de aprendizagem, a gente analisa todos esses aspectos, né? Do desenvolvimento humano, biológico, aspecto psicológico, o relacional. Então, a gente precisa ter dados, precisa ter conhecimento desse sujeito dentro dessas diferentes dimensões. E aí é uma pesquisa, né? Toda, toda... porque cada caso é um caso. As crianças ou as pessoas, elas não aprendem pelo mesmo motivo. Às vezes, elas podem apresentar os mesmos sintomas, mas as causas, elas são distintas. Então, a gente precisa investigar. Eu sempre digo, investigar a dificuldade de aprendizagem é realizar uma pesquisa. É uma atividade de investigação, realmente. Em que você precisa coletar os dados, buscar os dados, triangular esses dados, ou seja, relacionar esses dados para que eles tenham um sentido. E a gente começa a levantar uma hipótese acerca daquela situação. E a partir daí, planejar uma intervenção. Uma boa intervenção, uma boa mediação da aprendizagem, ela é consequência de um diagnóstico, de uma avaliação bem feita. E como foi falado na reportagem, o diagnóstico nem sempre é fácil justamente por esse contexto todo que precisa ser analisado, né? Justamente. E pelas causas que são diversas, que são múltiplas, né? E falando dessas causas, né, doutora Nívia, tem algumas que a gente pode apontar como mais recorrentes, talvez? Sim, como a Maria Irene comenta, né? São inúmeras causas e elas, na verdade, acabam acontecendo em conjunto na mesma pessoa. Então, assim, uma não exclui a outra. Eu posso ter uma questão social, ambiental, no indivíduo que tenha também algo orgânico. Ou que essa própria família possa trazer isso como algo orgânico, né? Então, assim, as principais causas acabam sendo muito mais, né, de origem social e emocional. Se a gente for pensar como um todo. Então, são questões que podem ser auxiliadas, resolvidas, por exemplo, numa atenção básica, a saúde, no ambiente também escolar, né? Então, se nós tivéssemos, assim, uma boa capacitação de professores, de pais, nós já poderíamos minimizar muito. Tendo, então, um apoio maior de atenção primária, saúde e secretaria de educação, né? Poderíamos minimizar muitos problemas. Quando nós passamos dessa esfera emocional, social, né? Educacional, propriamente dita, né? Pedagógica, método. Aí nós temos as questões orgânicas. Então, eu tenho minha experiência maior, seria com as questões orgânicas, né? Então, nós temos condições. Pacientes que, às vezes, vêm encaminhados pra gente, já estão aí com 6, 7 anos e têm um problema de audição ou de visão que nem foi detectado. Então, algo que não é complicado, algo simples, mas que não foi detectado e essa criança, então, perdeu oportunidades. Porque nós temos, como a Maria Irene foi comentando, do desenvolvimento, do aprendizado, nós temos janelas de oportunidade. O cérebro da criança, ele nasce muito imaturo e ele vai ter a oportunidade de se desenvolver frente à estimulação. Então, a estimulação, ela é essencial e ela tem que ser oportuna, tem que ser na época certa. Não adianta eu dar um estímulo que a criança ainda não está preparada pra ele. Vou estimular uma criança a andar, mas ela ainda nem firma a cabeça, nem senta. Vou estimular a criança a ler e escrever, mas ela nem tem os pré-requisitos pra alfabetização. Agora, também, se ela já tem, teria condição e eu não ofereci, o cérebro dela estava mais pronto, mais ávido pra aprender. A gente tem a plasticidade, a capacidade naquele momento. Então, se passar o tempo, também é um pouco mais difícil. Se a gente pegar, por exemplo, um adulto pra ser alfabetizado, é mais difícil do que uma criança que foi, né, na época certa. Então, a gente tem os momentos oportunos. Então, deixar de identificar um problema auditivo, um problema visual, um problema sensorial, é importante a gente tentar ter esse treinamento da atenção básica também, pra não perder essas possibilidades, essas janelas de oportunidade. Também eu falo muito a importância do médico de família ou do pediatra na puericultura. É o momento em que a mãe leva essa criança todos os meses na consulta, então, recém-nascido, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, fazer uma psicoeducação naquele momento, né? Quem é essa criança? Como que a criança se desenvolve? Como que eu posso estimular essas primeiras etapas? Porque são etapas importantíssimas. De formação mesmo, né? De formação. Se a gente parar pra pensar, um bebê de seis meses de idade, ele sabe fazer conta. Então, já tá confirmado cientificamente. Então, o bebê de seis meses, ele já tem a noção de que um mais um é igual a dois. Então, a gente já tem experimentos demonstrando que se a gente der hipóteses pra criança, ela olha, ela identifica a hipótese correta, que um mais um, dois. Se eu ofereço um ratinho mais outro ratinho, ela olha pra resposta correta, que seriam dois ratinhos, né? Então, ele sabe fazer essas contas, por quê? Porque já teve uma estimulação. Se a gente não der essa possibilidade de criança passar por todas as etapas, a gente pode começar a ter problemas no momento da leitura, da escrita. Então, eu tenho um pré-requisito pra isso. Então, brincar na rua, né? Soltar pipa, jogar bola. Brincar na rua, hoje em dia, é complicado, né? Mas, assim, ter essas oportunidades, né? De jogar bola com o pai, de soltar pipa, de colorir, de desenhar, de mexer com a tinta, de fazer um quebra-cabeça, de criar o seu próprio brinquedo, porque hoje a criança recebe tudo muito pronto. E não tem quem sente também pra explorar aquele brinquedo. Ela recebe um brinquedo tão caro, mas ela não tem nem incentivo pra usar aquilo. E cada vez ela quer mais, né? Ela pede o outro, o outro, mas quem senta com ela e estimula? Então, acho que a gente também tem que pensar muito nos pré-requisitos, né? Agora, tudo isso foi feito da maneira, assim, adequada? É uma criança que tem capacidade pra aprender e não está aprendendo? A gente precisa aí ter o olhar pra outras questões orgânicas. Mas, às vezes, a gente complica muito, né? A gente quer muito, assim, saber de doença, doença, mas não tem esse olhar pro desenvolvimento como um todo. Então, assim, pensar em doença existem inúmeras. No nosso serviço, nós acabamos já recebendo crianças que partiram, né, pra uma triagem na atenção primária, em geral. Já tiveram também um olhar, um cuidado das escolas, porque antigamente, assim, os encaminhamentos eram rápidos, né? Ah, não tá acompanhando igual as outras crianças. Já encaminhamos. Rapidamente, aquele bolo, né? Aquela lista grande de pacientes. Quando na reportagem coloca, né, que em 2014 tinham 1.700 crianças e 40% tinham dificuldade de aprendizado, na lista de espera pra Neurologia Infantil. Então, foi feita uma capacitação em 2016, né? 2015, 2016, a gente conseguiu fazer uma capacitação pra que os professores tivessem esse olhar, né? Pudessem já fazer algumas atuações dentro da própria escola. E aí, a gente tem um encaminhamento já pensando em coisas que fugiram dessa esfera e que possam ser orgânicas. Analisando todos esses pré-requisitos, né, que você citou pra gente. Então, hoje, assim, no nosso serviço, tem uma quantidade, assim, expressiva, né, de crianças que tenham TDAH, que aí já é uma questão orgânica. É o transtorno do déficit de atenção e imperatividade. São crianças que, teoricamente, não teriam problema pra aprender. Se a gente pensar no cérebro dela, como que funciona, o cognitivo, a inteligência, é suficiente. Mas eles têm um prejuízo na função executiva. Então, organizar, planejar, pra eles é muito desafiador, né? Então, aquilo que a professora explica, tem começo, meio e fim, ele pega pedacinho só da explicação, pelo déficit de atenção, ou pela imperatividade, ele não finaliza a tarefa. Então, ele começa, não finaliza aquele raciocínio. Começa um texto e não termina. Não consegue finalizar, sumarizar, ter uma ideia final do que ele leu. Então, ele tem que ficar voltando toda hora. Ele demora mais tempo, né? Então, é uma situação que pode gerar uma dificuldade de aprendizado. Então, é possível também fazer um tratamento em relação a isso. Nós temos outras demandas também, né? São várias, né? Já a gente vai continuar falando do TDAH e de outros tipos de dificuldades. Você que tem dúvidas sobre o assunto, mande uma mensagem pra gente pelo WhatsApp 996397880. No próximo bloco, a gente continua a nossa entrevista e tem ainda a agenda de eventos dessa semana aqui na UF. Como deve ficar o tempo amanhã em Uberlândia e em outras cidades da região? Dia nublado em Uberlândia nesta terça-feira. À tarde, pode haver pancadas de chuva. A mínima fica a 20 graus e a máxima, 30. Em Patos de Minas, manhã parcialmente nublada e previsão de chuva em alguns momentos do dia. A máxima é de 30 e a mínima de 20 graus. Sol entre nuvens em Monte Carmelo e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 31 graus. Ituiutaba já amanhece com chuva e o tempo nublado permanece ao longo da terça-feira. Mínima de 20 graus e máxima de 33. Em Monte Alegre de Minas, a previsão é de chuva durante todo o dia. Os termômetros marcam entre 17 e 33 graus. Bom, como a gente estava conversando no primeiro bloco, a professora Maria Irene quer complementar o que a doutora Nive estava falando, né, professora? Sobre a questão de analisar esse conjunto de fatores que podem causar uma dificuldade na aprendizagem, né? Isso. Porque a gente não considera que a dificuldade de aprendizagem é desencadeada por um único fator. Um fator isolado. Por exemplo, o fato da criança ser filho de pais separados. Não necessariamente ela tem que ter uma dificuldade de aprendizagem por isso. É claro que isso, conforme se deu esse processo de separação no âmbito familiar, que normalmente é um processo de muito conflito, né? É claro que isso tem sim um impacto emocional para a criança, mas se somado a isso, quando ela vai para a escola, a escola não compreende esse momento que ela está passando, não acolhe, né? Não compreende os sinais de dificuldade emocional que ela está passando, se a escola não faz essa leitura e trabalha com as atividades, cobra na avaliação do mesmo jeito. Então, a criança, ela se sente cobrada na escola, ela não se sente amparada, não se sente amparada na família. Então, é uma combinatória de fatores que pode gerar uma dificuldade. Então, a gente não pode dizer, da mesma forma, um comprometimento orgânico, né? Às vezes a criança é surda ou ela é cega, necessariamente ela tem que ter dificuldade de aprendizagem por isso? Não. A partir do momento que ela não tem um comprometimento cognitivo, ela tem uma limitação sensorial, mas não necessariamente ela tem um déficit cognitivo por isso. Então, se a escola consegue se adequar, consegue desenvolver uma metodologia que corresponda àquilo que ela apresenta, ela se desenvolve. Então, normalmente as dificuldades, elas se dão por combinatória de fatores. Fatores orgânicos, fatores sociais, que aí entra a escola, entra a família, né? E questões emocionais também. Então, é uma combinatória de fatores. Mas a gente não diz que é um único fator isolado, ele desencadeia uma dificuldade. Como a gente sempre está falando, né? Doutora Anívia, o caso do TDAH, ele é o transtorno mais comum ou existem outros? Não, existem outros. A gente considera que em torno de 5 a 7% das crianças podem apresentar o transtorno de déficit de atenção e peritividade. Isso já em pesquisas, né? Pelo mundo todo, em todos os lugares do mundo, seria essa prevalência. Então, não tem um país que tem mais, uma comunidade que tem mais, ou nível social. Então, independe do nível social. Mas nós temos também, do ponto de vista orgânico, a dislexia, que é o transtorno específico da leitura e escrita. Então, a gente, cada área do cérebro é responsável por uma função. Então, a área que deveria fazer a decodificação, a gente transformou em códigos, né? Para que possamos deixar as nossas ideias, os nossos pensamentos, tanto na fala, quanto também por escrito, né? Então, tem áreas cerebrais que, às vezes, não conseguem fazer essa decodificação adequada ou não conseguem associar as informações de maneira adequada para ter uma compreensão daquilo que se leu, né? Então, a criança consegue ouvir bem a aula, ela consegue captar muito bem, do ponto de vista auditivo, mas ela não consegue fazer o registro adequado ou uma leitura adequada. Então, como a professora Maria Lênite estava comentando, é uma particularidade. Mas ela não tem que ser reprovada de ano porque ela não faz o registro adequado. Ela compreendeu a matéria, ela sabe o conteúdo. Então, ela precisa de uma outra maneira para ser avaliada. Então, a gente precisa fazer adaptações, tá? Às vezes, a criança tem uma dificuldade na matemática, que é a descalculia. Então, ela vai ter mais dificuldade naquela área, mas outras áreas daquele ano escolar, ela vai conseguir desempenhar. Então, ela também não vai ser reprovada por conta disso, né? E aí, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de se entender e, muitas vezes, a criança, ela é colocada como uma criança que tem uma deficiência intelectual. A gente tem muitos erros diagnósticos, né? Então, trabalhada com uma criança que tem deficiência intelectual, ela passa de ano, mas não se olha para o conteúdo e não se faz uma adequação. E ela teria condição de se inserir na sociedade, normalmente, né? Aproveitar aquele ano escolar, se a gente tivesse uma capacidade, né? De ter uma metodologia diferente, tanto de ensino, quanto de avaliação. Então, as pessoas não têm que fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, né? A gente tem que trabalhar, hoje, com a diversidade. Mas, assim, o meu olhar é que a escola tem entendido isso. Cada vez, a gente tem conseguido aprimorar, mas eu acredito muito na necessidade da capacitação, tanto dos professores, quanto da família, quanto da rede de atenção primária, né? Então, entender melhor a diversidade que é. As pessoas são diferentes, elas aprendem de maneira diferente e existem particularidades, tanto emocionais, sociais, quanto também orgânicas, né? Tem o tempo de cada um e tem a maneira que a gente precisa fazer adaptação mesmo na parte pedagógica. E para a gente encerrar, que o nosso tempo está se esgotando, eu gostaria que as duas comentassem brevemente a questão do tratamento dessa criança. Deve ser interdisciplinar? Em relação a medicamentos, sempre é necessário o uso de medicamentos, doutora Nível, ou não? Eu acho que o principal é pensar que precisa de múltiplos olhares. Não é possível fazer uma avaliação com um único profissional. Então, por isso que na universidade nós estamos lutando muito para que esse serviço exista, que é o SEDA, Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem. Você é coordenadora, né, doutora Nível? Desde 2015 nós conseguimos uma equipe com a participação da prefeitura, mas a partir de 2017 os psicopedagogos retornaram para a Secretaria de Educação, então nós não temos hoje essa parceria tão efetiva, né? Nós temos o apoio da Faculdade de Pedagogia com os alunos da graduação e da pós-graduação, nós temos o apoio da Faculdade de Psicologia, mas nós precisaríamos de profissionais ali no Hospital de Clínicas, né? E eu acho que a parceria tanto da Secretaria de Saúde e da Educação com o Hospital de Clínicas favoreceria muito. Então é necessário um olhar interdisciplinar. Fazer essas avaliações particular é muito caro, muito difícil para a população, né? Mas nós temos na rede particular a possibilidade também de encontrar profissionais, mas que possam ter esse olhar conjunto. E a questão de medicamento não é sempre que tem que usar medicamento, né? Na maior parte das vezes é a intervenção com estimulação. Na universidade a gente ainda não tem essa parte de reabilitação por não ter um número de profissionais adequado, então a gente trabalha muito na capacitação da família, da escola, e a escola tem muito para fazer, tem muito para oferecer. Um pouquinho que a gente puder estar ali em parceria, junto, explicando sobre cada caso, né? Elas vão poder multiplicar isso para vários outros alunos e ter uma atuação muito interessante. E para a gente encerrar, o papel da escola é fundamental e essa relação escola-família e outros ambientes deve ser sempre muito íntima, muito interligada, né, professora? Então, eu acho que a grande questão, o grande desafio é a escola, que a escola padroniza muito. Ela trata os alunos da mesma forma, como se todos estivessem no mesmo nível e nas mesmas condições de aprendizagem. Ela desconsidera essas especificidades. E aí ela determina um ritmo de trabalho. Esse ritmo de trabalho, normalmente, ele é ditado, ele é colocado pelo aluno bom e aqueles que não se adequam a esse ritmo, ele vai ficando à margem do processo. Então, não tem um olhar específico para esse aluno, para o tipo de mediação necessária para esse aluno. Então, a escola, apesar de que a Anívia coloca, a gente realmente tem tentado fazer capacitação de professor, tem trabalhado, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. E, principalmente, para encerrar, acreditar que o outro pode. A escola, às vezes, ela desiste muito fácil e muito cedo do aluno. O aluno pode, desde que a gente encontre o caminho para fazer essa mediação. O grande desafio para nós é que não existe uma metodologia universal pré-determinada. Ela é construída, ela é inventada na relação com esse aluno. Então, a escola, ela precisa se dispor a fazer isso e não tratar todos os alunos ou trabalhar com todos os alunos como se as necessidades fossem as mesmas, porque não são. Elas são específicas. Então, ela tem que trabalhar com essa diversidade, com essa especificidade. E isso é a quebra de paradigma. A escola sair de um paradigma positivista, cartesiano, ter um olhar mais sistêmico, mais holístico para a formação desse sujeito. Então, é o desafio que está posto aí para nós. Eu gostaria só de se complementar que a melhor maneira de tratar essas crianças, a melhor maneira de avaliar e a melhor maneira de intervir é com amor. Eles funcionam muito com amor. Aliás, nós, seres humanos, somos movidos pelo amor. Então, acho que despertar isso na família, muitas vezes a gente brinca assim que na consulta a gente acaba apresentando essa criança para os pais. Este é o seu filho. Você sabia que o seu filho é assim? Então, assim, eles começam a perceber o tanto que essa criança é amorosa, o tanto que essa criança anseia por ser feliz. Qual que é o sonho dessa criança? O que ela sonha? Então, a gente coloca muito isso para a família, para eles ouvirem a criança na consulta, despertar esse amor e a escola também. Eu acho que quando é movido pelo amor, vai muito adiante. Acho que é o nosso papel também. Está dado o recado. Essa semana tem evento da matemática e também encontro sobre abelhas. Vamos ver mais no nosso quadro Eventos UFO. Olá, pessoal! Estes são os eventos que acontecem na UFO nos próximos dias. Começou hoje, e vai até quarta-feira, mais uma edição da Semana de Matemática do Pontal. A novidade deste ano é a realização da primeira Mostra de Matemática de Tuiutaba. São apresentações de trabalhos dos alunos das escolas públicas do ensino médio. Em Uberlândia, tem a quarta semana de Química. O evento oferece discussões sobre as perspectivas de ensino, pesquisa, extensão e inovação. O tema desta edição é As Mulheres na Química. As atividades vão acontecer no Campo Santa Mônica, no Bloco 5R. Acontece de sexta a domingo o sétimo encontro sobre abelhas. A organização é uma parceria entre a Universidade de São Paulo, USP de Ribeirão Preto e a UFO. É o espaço para discussão de temas como uso de abelhas na agricultura, interações planta-polinizador, ecologia molecular de abelhas, toxicologia, abelhas e alterações ambientais globais. Na programação tem simpósios, apresentação de painéis e palestras. É preciso fazer a inscrição para participar. Essas são as sugestões de atividades científicas que acontecem na UFO nesta semana. Para mais informações, acesse o portal da Universidade e fique por dentro. Até a próxima! Bom, nosso tempo já cerrou. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Nívia. Muito obrigada, viu, doutora Nívia? Obrigada. Também, Maria Irene, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Eu que agradeço. Amanhã nós vamos falar sobre saúde do adolescente. Tire suas dúvidas com especialistas aqui, ao vivo. Envie para o nosso WhatsApp, 99639-7880. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho